Fala galera, beleza? Eu sou o Diego Mello e hoje eu quero mostrar para vocês a nova tomada inteligente da Zem Smart com plug de 20 amperes. Esse plug de 20 amperes é bem pedido aqui, pois muitos equipamentos aqui no Brasil utilizam ele. Então agora a Zem Smart lançou essa tomada inteligente para atender essa necessidade. Ele é um modelo muito bonito, já é um modelo que eu já mostrei aqui outros produtos deles no canal. Tem esse padrão aqui com esse acrílico na frente, vou tirar aqui o plástico. Como vocês podem ver é muito bonito, ele possui duas tomadas, a primeira de 10 amperes e a segunda de 20 amperes. Já mostrei outro modelo aqui no canal de duas tomadas, só que as duas são de 10 amperes e no outro modelo você também tem uma porta USB e uma porta USB do tipo C. Não sei por que que nessa daqui eles removeram esses USBs e deixaram somente a tomada de 10 amperes e a de 20 amperes. E nesse mesmo padrão a Zem Smart tem um kit que dá para você colocar na sua casa toda, de interruptores e tomadas com a qualidade e design excelentes. E esses modelos em específico aqui são Zigbee e todos eles vão funcionar como um repetidor de sinal para aumentar a sua malha Zigbee. De acordo com as especificações aqui na caixa, a tomada de 10 amperes suporta 2.200 watts e a de 20 amperes 4.000 watts. Quem me acompanha sabe que esses produtos da Zem Smart são excelentes e eu recomendo. Caso você se interesse em adquirir, eu vou deixar os links aqui na descrição. Eu não vou mostrar a instalação desse produto, pois eu já mostrei em vários outros vídeos. E caso você adquira esse produto e queira saber como faz a instalação, eu vou deixar o link aqui na descrição e aqui também nos cards. Dá uma conferida lá. Então é isso, eu sou o Diego Mello e esse é o Testes e Dicas. Se inscreve aí se você gostou desse vídeo, deixe seu like e valeu!